O rolê na Liberdade é diferenciado, mano. Vai ter o Matuei, vai ter o Anthony Kidds. Uh, do canal Ca... Desculpa, não é de novo? É, Caio Delacqua. Caio Delacqua. Caio Delacqua. Mano... O jovem, né, velho? A liberdade, mano. Liberdade é bom demais, velho. Pra ver os fãs, tá ligado? Ah, mas a gente só fazia rolê de dia, né? É, só de dia, pô. Não, de noite lá deve ser tudo fechado, pô. Eu nem saio de noite. Aí os jovens... Eu nem saio de noite, mano, de casa. Tá em casa, eu durmo 8 horas da noite. Aham. Aí... Eu tenho saudade, mano, pra caramba da Liberdade. Também. Esse cara me encheu o saco o mês inteiro pra mim vir aqui. Eu não queria, mas acabei vindo. É a sua primeira vez aqui? Ah, tipo, por aí, mano. O que você avalia da situação da Praça da Liberdade, do rolê da Liberdade? Se eu vendesse tarja preta aqui, eu ficaria milionário. É um evento meio aleatório, né? Tipo geral... Se ele vendesse tarja preta, ele ia ficar milionário lá. Ah, mano. Se eu vendesse tarja preta aqui, eu ficaria milionário. É um evento meio aleatório, né? Tipo, gerar um dado, você não sabe o que vem, né? É uma feijoada aqui, né? Tem de tudo, você encontra tudo aqui, né? Muita mulher com linguiça aqui, né? Também. Cara, tá até que bem calmo. Hoje é um dia calmo? Por incrível que pareça, isso é um dia calmo. Realmente é mais lotado isso aqui. É. A primeira vez que eu colei na Liberdade, tô bêbado, releva, foi em 2015. Então pra mim isso daqui, ó, já é de muito tempo. Antigamente não tinha barraquinha de bebida, funk. Era outra geração, era pessoal tipo assim... Era outro homem. Ela tem nada, nada então aí tipo 22, 23 anos. Por aí, apesar de não aparecer, né? Ela colou aí no mínimo, no mínimo com 12, 13. Eu acho, né? A gente é amigo, junta grupinho e fica. Agora, por conta da fama em rede social, aí fica um negócio mais generalizado. Tipo assim, jovens, menor de idade, de todo tipo de cultura, gosto, seja o que for, eles vêm pra cá só pra beber e ficar louco e essa brisa. E temos aí hoje? Ela tá jogando. Tem isso? Tem cerveja? Bom. O que você pode dizer sobre a galera que frequenta aqui? A galera aqui é animada, hein? Punk, é roqueiro, é funkeiro, galera super agitada aqui. Já viu alguma loucura por aqui assim? Alguma doideira? A loucura é que a menina fica bem e sai carregada pra casa. Tem bastante disso? Bastante, bastante. Muita molecada de menor aí, tem que tomar cuidado, né? Pra não vender pra molecada. É, mas eles consomem. Fazer o quê? A gente não pede RG, não pede nada, como que vai saber? Fiquei sabendo aqui em off que você veio buscar a sua filha na Liberdade, é isso mesmo? É, eu vim aqui ver, conhecer como que é o ambiente, pra ver se é ambiente pra ela. E é um ambiente adequado pra um jovem? Olha, se eu falar pra você, meio estranho. Não, mas eu não tô curtindo nada. Deixaria ela voltar aqui? Olha, pra falar a verdade, não. Casaria com o padrão de mulher que chegou aqui? Não, nem fudendo. Nem fudendo. Qual que é o tipo de mulher perfeita assim? Não vem aqui, uma que não vem aqui, estudou, faz presente. Mãe presente, ela tem óculos, tem o cara que não... Ah, pô, o cara, ela é nem muito exigente, né? Ele ia falar, faz presente, não, mãe presente. Se tivesse sua mãe, já salva, olha só. Já virou um requisito? Claro, claro. Que estudou, faz presente, mãe presente. Ela tem óculos, tem o cabelo enrolado, ela tem mais ou menos 1,60m e é muito bonito. Já manda mensagem aqui que depois ele vai olhar a mensagem pra você e entrar em contato. Só que aí ele vai te deixar em casa enquanto ele vai pro rolê da liberdade. Porque o que eu tô entendendo é isso. Exato. O jovem, ele é uma incógnita. O jovem. O jovem, ele tem que acabar urgentemente, mano. Isso aqui é verdade. Gente, odeia o pai. E aí quer se apoiar numa figura paterna que não seja o próprio pai. Aí tem eu, sou um cara de gente boa. Tem problemas mentais? Não tanto. Uma esquizofrênica aí já é demais. Mais uma depressão, essas coisas assim, que é sexy. Fizeram aqui pra pegar mulher, é isso? Não. Não. Pra beber. Só beber? Como um bom metaleiro, né? Eu não sou metaleiro, incrivelmente. Quank? Eu não escuto de tudo. Eu não sigo nenhuma subcultura assim, sinceramente. Tipo, Misfits? Misfits não é tipo um capital inicial, né, velho? Não. E aí o rolê é chegar aqui, encher a cara e voltar pra casa, é isso? Só tô acompanhando, sou homem casado e feliz. Não tem mulher, não tem mulher. Cê é casado e tá aqui? Cê é casado. Porque esses aqui, se ficar bêbado, tem que dar exemplo e bora botar o shape, pô. E aí cê é casado e tá sem camisa aqui, mas é pra cuidar dos amigos. Exatamente. Não atrai o cara. É pros cara já ver o seu shape e não mexer com vocês. Exato. Responsável, responsável. Ele é, mano. É quase minha mãe esse cara aqui. Cês usam discord? Claro. A sua filha, ela faz o uso do tal do discord? Discord? Ela faz uso. Cês usam discord? Uso. Muito pra caramba. Cês usam discord? Uso, uso. Infelizmente, mano. E de LOL também. LOL? Nossa senhora. Discord? Quem usa discord aqui? Eu uso, infelizmente. Cês usam discord? Usam discord? Sim. Mano, eu não tenho muito drogas ilícitas não, tá ligado? Mas usa. Cês sabe o que é discord? Não, não. Discord é um aplicativo que eles usam pra conversa. É tipo um WhatsApp, assim. Como que é um, um approach assim, approach é a palavra? De uma mulher no discord. E aí, gatinha. Nossa. Depois de uma mulher é essa. Cês tem que mandar um áudio falando, tipo assim. E aí? Tá melhor do que o outro. Tá melhor do que o outro. Mano, eu subi a direita, ele deu conta. Que tabelo. Discord? Não. Ah, então cê não faz parte dessa galera aqui. Não, eu vim hoje. Cê é a primeira vez e não tô gostando. Só bosta aqui. O que que podia melhorar aqui no rolê da liberdade? Mano, tudo. Mudar o tipo de pessoa. Tá com uma bomba. Tá com uma bomba. Tá com uma bomba. Tá enjoado da galera da liberdade? Mano, é uma bosta. Cê tem uma tatuagem num crucifixo aqui na testa. É. Cê pode dizer pra gente o que que significa? O que que cê pensou quando cê fez ela? É uma proteção espiritual, o terceiro olho. Eu sou médium. Ah, é a glândula pineal, né? Isso. O que que é isso? Então, tem da área da ciência e tem a área espiritual. Consigo abrir portal, entendeu? Tem uma conexão espiritual, seja boa e seja ruim. Eu coloquei como proteção, por isso que não é de ponta cabeça. Como é que a gente faria assim uma proteção, dizer que a gente quer proteger o cara ali do lado ali pra não acontecer nada de ruim com ele? Como é que a gente faria uma proteção divina com ele? Infelizmente não tem como, porque eu não tô num lugar com boa vibração, entendeu? Ah. Eu não posso cobrar isso. Eu não posso pedir nem proteção, porque eu estou num local que não é certo, correto. Então mesmo sendo uma pessoa espiritualizada, você vê num lugar que a energia é ruim. É, porque eu sou humano, eu também erro, né? Eu assumo as coisas erradas que eu faço. Com bebê e frequentar lugares que não é de boa vibração. Ô, boa noite, mano. A gente tá tentando fazer a... Continua, continua. Vai, continua. O que você tá se sentindo? Eu tô me sentindo muito apertado. Calma, calma. A liberdade é a liberdade. Você vê adolescentes usando essas porras aqui, tá ligado? Tô muito esse pente, cara. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Mas dá pra fazer bem pior isso aí, irmão. Vai ser o de boi da mão. E o sangue de boi da mão, uma garrafa de vinho ali. Mano, tente. É legal. É o sangue de boi. Fica em pai, tu é pica em pai. Obrigado. E aí, o que vocês estavam tentando fazer aqui? Foto. 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 Foto de cria. Pra bombar no Insta. Pra bombar no Insta. O que é cria? Cria. Digamos que você é descolado. Mano, você é descolado. Você pode, a gente é cria. Caraca, ficou massa. Você é cria. Você também é cria. Somos crias. Ela não é não. Tem uma pergunta. O que é isso que você está bebendo? É Coca-Cola com uísque. Não tem Coca-Cola nunca. O que é Coca-Cola? Jamais. É isso que vocês fazem quando vocês não estão no Discord? E você tá fazendo o que? Tá sozinho aí? Não, eu tô com a senhora do meu amigo que perdeu a porra da carteira e foi corno pela namorada. A galera é muito corno aqui, né? É. O nome dele é John. Quer mandar um recado pro John aí? Consolar ele? Quero. John, você é um corno. Arrombada do caralho. Você é um corno. Pronto. Pode pá, não. O bagulho é com o Cracudo, né? Com quem? Com o Cracudo. Fazendo pela segunda vez agora. Ah. Brincadeira, cara. Brincadeira. E essa camisa da Iron Maiden aí? É S-Metaleiro? Eu nem gosto. Eu comprei porque eu vim pra cá, né? E eu falei assim... Mais um, velho. Mais um. Não me decepciona, Juventude. Olha, Juventude. Com a conta caveirinha, né, meu? Com a conta caveirinha. Comprei. Pô, vou comprar uma roupa pra aparecer com os caras daqui, né? Pra ficar mais entrosado, né? E essa camisa do Slipknot aí? Mano, é Astérico, né, mano? Nem conheço essa banda. O que que... Puta que o pariu! Que que é isso, pô? Fecha o vídeo. Fecha o vídeo. Ah, não. Eu tô triste. O que é Astérico? Astérico é o tipo, conceito de tá bacana, de tá... Tá cria, tá cria. Slipknot é cria, tá entendendo? Sabe me dizer o que que é Astérico? Em questão de corpo físico, fotos... Fotos? Mano, um moleque desse ia apanhar tanto na minha escola. Mas, tanto! Sério, minha vez. Ô, a gente abriu o ala pra esses nerdão ser felizes, velho. Não é? Essa é a realidade, cara. A gente sofreu pra... Nossa, esses moleques, velho. Pra eles tão aí queimados. Tá doido, velho. A nossa geração. Eu só pude falar que gostava de Pokémon quando ele ia na faculdade, irmão. Não é? Fala assim, isso dava merda, velho. Não, mano. Olha aí, moleque, como é que vai, velho. De noite. De noite. Pô, isso aí, velho, você sabe, velho. Você tem que saber melhor. Normalmente é uma foto com... Ele ainda está na mão dele. Então a foto dele é meio pequenininha. Normalmente é uma foto com fundo mais escuro, com a cor mais reduzida, mais pálida. Quando a pessoa fala com foto astérico, normalmente é isso que vem na minha mente. Canta um Californication pra nós aí. Californication... Fusão, só que eu fã. É mesmo? Isso é uma tué mesmo ou é só parecida? Pode ser, se quiser sim. Puxa aí, puxa aí. Duezinho, duzeiro, um, oito, cinco. Fumou no sofá e puxou cinco. Como é que é? Tudo que ele escreve te consome. Não vai se deixar levar pelo sonho que... É. Qual que é a definição da palavra astérico? É esse daqui, ó. É shape. É shape. Shape é... Olha o umbigo desse moleque, cuzão. Só um... Põe o dedo. Não, pera aí, vira, vira pra câmera. Eu não vou botar o dedo porra nenhuma. Feito em... Pra câmera. Eu me senti privilegiado. Caralho. Põe o dedo, põe o dedo. Eu não vou botar o dedo porra nenhuma. Feito em laboratório, é isso? É, é. É tipo rato, tá ligado? De laboratório. O que aconteceu aí? É porque eu sou um boneco de teste do governo. Tô vindo aí pra revolucionar o mundo, tá ligado, né? O mundo do fisiculturismo, o mundo... E aí você acha que você vai ganhar o próximo Mr. Olimpia só porque você não tem umbigo? Revolução. É lógico. E você, o que você acha do Beluga ter saído do Headcast? Não sei. A menina que tava comigo queria muito participar, a gente tá seguindo você pra participar dela. Um beijo pra Laura. Fala assim, Laura, um beijo, a gente vê seu vídeo e é isso. Vocês gostam do canal? Sim. Se conhece. Capaz que nem conhece. É o melhor canal da Itarsan. Ele tem 16 também, você acredita nisso? Segura a bola, Itarsan. Capaz que nem conhece. Segura a bola, Itarsan. Ele tem 16 também, você acredita nisso? Sim. Você tem 16? Tá judiado, cara. Bom, gente, eu cansei de vocês, obrigado. Eu venho com máscara, pessoal, já faz três anos. Desde antes da Belly ser Belly. Ah, então você viu ela ser o nascimento da Belly Belly. Sim, sim, sim. E o meu também. E você é uma figura da Liberdade, o Jason da Liberdade, você? Mais ou menos, mais ou menos. Você já foi dos Anônimos? Sim, eu conheço. Você é hacker? Mais ou menos, mais ou menos. Eu não posso falar isso aqui, mas no off eu poderia... Como é que você conheceu os Anônimos? Ah, pra falar a verdade, foi com o V de Vingança, Guy Fox. Me chama lá no Insta, eu tenho um podcast aqui, se vocês quiserem. Opa, podcast é uma gira pra droga, por acaso? Bom, tinha uma mulher de quase... Eu posso gravar? Eu posso gravar? Eu posso gravar, por favor? Eu tive cinco armas de número raspado, 10 DST e Corinthians 10 vezes. Nem existe 10 DST, deve ter, irmão, é Corinthians. Só botando pra mim aí, seu trouxa. O que você acha desse cara aqui, mano? O cara é branco, o viado. Ele é branco e viado? Mas você é branco. Branco e viado. Você é branco. Mas você tem um bigode de resposta, ele não tem. Tá, o que você tá fumando aí? É... Payndrive. Eu adquiri informação chupando isso. Você foi fumar e baixou o MP4, foi isso? Deixa eu gravando aí. Deixa eu gravando aí, vai atrapalhar o lugar. Vamos fazer uma entrevista, gente. Vocês podem dar uma entrevista pra mim aqui rapidinho? Pode continuar se pegando. A Liberdade é um lugar bom pra pegar mulher? Sim. É da hora? Sim. Vocês conheceram aqui? Sim. A sua calça tá meio que no joelho. É melhor, porque senão dá problema no vídeo. O que você diria que é a parte mais legal da Liberdade? Ah, o povo conheceu os outros. É isso aí. Pode continuar aí. Desculpa atrapalhar, gente. Obrigado. A galera indo embora, o rolê tá acabando por aqui? Cara, acho que a galera tá indo usar pó, mano. Eu tava conversando com os caras aqui, o pó come solto por aqui. O pó come solto aqui, aqui é impressionante. Eu nem conhecia o pó antes de chegar aqui. Você cheira? Não, eu não, graças a Deus. E a galera vai pra Rua do Mijo pra cheirar pó? O que é a Rua do Mijo, pra quem não sabe? Rua do Mijo, pra quem não sabe, é um cemitério. O pessoal mija lá, cheira pó e vomita. É uma beleza. Cara, eu acho que isso aí resume o que é o rolê da Liberdade. É mijar, cheirar pó e vomitar. Tá chegando aqui na Rua do Mijo. O que é a Rua do Mijo, né? Famoso Beco da Urina, cara. Assim, o negócio é organizado. Você chega lá, pega a senha, fica na fila. Eita, tem um quebra-pau aqui, a minha esquerda e a minha direita tem a Rua do Mijo. Ou Beco do Mijo. Vem aqui rapidinho, deixa eu trocar uma ideia com vocês. O que é esse lugar que a gente tá aqui? Aqui a gente tá na Rua do Mijo. As pessoas vêm aqui pra urinar. Mas eu acho que a maioria não sabe o que é um cemitério. Não, não, é um cemitério aqui? É, é um cemitério tombado. De quilombos. É, de escravo. Ah, muito antigo. Você conhece o Riu Mizuno? O Riu Mizuno foi o pioneiro em deixar a nossa sociedade com imigrantes. Entendeu? Japonês. É, japonês. E aí vocês estavam mijando lá? Respeitosamente, que tem a imagem da Maria segurando Jesus na porta que todo mundo urina. Além da galera mijar, o que mais acontece aqui? Além de urinar, tem beijo, tem sexo anal, tem tudo. A galera se aglomera naquele fundo lá pra mijar, né? Ali também, na esquerda. Ah, mas a esquerda tá livre. É porque a direita é o lugar secreto que tem a imagem de Maria segurando Jesus. Eles mijam na estátua? E tem uma mensagem. Se eu fosse, se eu fosse, é uma imagem. Não vou pegar na sua mão, não. Caralho. Esse aqui é o meu maior medo, aranha. Tatuei. Pra superar o medo. Exatamente. Resolveu? É muito corajoso, cara. Tem medo também? Não, achei bonita demais. E essa aqui é o quê? É uma dorinha. Tem medo? Não. Dorinha é tranquila, né? Só aranha tem medo? Só ela. Mano, eu tenho um pai. Só que, tipo, ele mora na praia, ele vende camiseta, assim. Faz tempo que eu não vejo ele. Saudade. Eu tenho um pai, né? Tem saudade dele? Ficou triste. Pô, pudesse falar alguma coisa pro seu pai que te abandonou, assim? Uma coisa pra ele. Um recado pra ele. Pra tocar o coração dele. Denis, vende camiseta e vem me ver, pô. Caralho. Pesado. Te amo, paizão. Pesado, velho. E acabou o vídeo. Eu sei que você já ouviu. É a realidade, velho. É a realidade. O jovem, ele só prova pra gente que o jovem tem que acabar o mais rápido possível. A câmera ficou escura, ninguém avisou. Tchau, gente. Até a próxima.